E aí meus queridos, beleza? Como é que vocês estão aí? Estão começando mais um BR Japão, tá eu, minha esposa, minha cachorrinha aqui no Japão, aqui dando um rolezinho de Domingão, né? Tô aproveitando pra filmar aqui e mostrar pra vocês como é que é o Domingão aqui no Japão, beleza? Então, bora lá, ó, isso aqui é a rua no Japão, que é o parque, aqui atrás aqui é um parque, tá pessoal? Vou mostrar pra vocês onde que eu tô aqui mais ou menos, ó. E vão que vão, galera, que tem as casas mais antigas, no meio dessas casas antigas aqui sempre tem uma nova, né? Às vezes tinha um terreno vago, e aí o pessoal acaba construindo depois, faz uma casa nova no meio dessas casas velhas, olha lá que legal, pessoal, que tem um parque aí dentro. Você já entrou aí dentro, amor? Não. Nunca? Pior que a gente vai dar uma volta aí dentro pra ver como é que é. Mas não pode vir aqui agora. Ah, não pode? Pichorrinho pode, ah, não. Então vamos. Vamos que vamos na rua. Aqui, ó, igual nos filmes japoneses, ó, tanto de bambuzal aí, galera. Tudo bambuzal isso aqui, ó. Show de bola, né? Hoje tá bem fresquinho. Agora é mais ou menos umas 6,50. Olha que lindo, galera, vou parar, ó. Ó, tem uma casa aqui, amor, olha, esse é o templo, né? Quando é assim mora a gente aí que cuida, né? Já cansei de vir fazer entrega nesses templos, assim, tem gente morando ou trabalhando durante a semana. Aí, pessoal, ó, as casas aí antiguinhas, ó. Bora lá, vamos continuar, pessoal. Aqui, ó, já tá saindo do meio dos bairros aqui. A gente vai pegar uma avenida. Aqui é a farmácia, né, amor dos bairros, né? Farmácia, como é que é? É, tem velhinha, mas eu... Mas eu tenho que... Ó, aqui também é do Felna, amor? É. Aqui é do Felna também? É. Eita! Pessoal, o Felna é supermercado, tá à direita aqui. Ele tem a plaquinha do Felna. Aqui ainda é o bambuzal, galera, ó. Depois nós vamos vir no Felna aqui pegar um refrigerante, amor, e pegar umas barrenhas de chocolate pra nós aí. Comer umas bobilhas. Vai pegar chocolate, fome, né? Gordinha. É, gordinha. Vai pegar chocolate. A gordinha gosta de uma rua... Né, gordinha? Ela gosta de sair a roeira, filho. Né, filho? Tá andando, minha filho. Aqui é o supermercado, pessoal. Vamos ver se dá pra dar um zoom aqui. Olha lá o supermercado, galera. Olha o preuzão. Esse preuzão tá bonito, hein, amor, ó. Vai colocar o adesivo daquele embaixo no celular, ó. Fica a roda igual. Para choque, eu quero aquele preto lá, amor. Olha lá a parte de baixo preto, você viu? Bonito, né? Cara, o cara não sabe se ele... Quando se ele para ali, ó. Vai parar aqui? Se ele vai lá no mercado e ali? Oxi. É, amor, eu digo assim, mas se o mercado é lá, por que ele vai parar longe? Fazer uma caminhada. Galera, esse mercado aqui, ele é novo, ó. Pode ver que o chão dele tá uma pretinha. Esse é o áudio de TT. A gente vai pra onde, amor? Vai pra cá? Então, vamos. Olha lá, pessoal, bambuzal lá, ó. Vamos, que nome? Olá, Alson. Isso aqui é uma loja de conveniência, pessoal. Aqui no Japão, que essas lojas de conveniência ficam abertas 24 horas, né, amor? Já abriu aqui, já? Já, eu comprei vinho com o Maurício e o Fabinho. Ah, foi aqui? Eu tô querendo tomar um vinho, uma prender um doce, um doce cada. Tem aí? Ah, eu nunca vi, não. Olha lá, parece que tem umas coisas legais lá dentro, né? E a parte do pepino é doce? Então, vou. A razão, tá a conhecer muito, hein, velho? Não, eu tô com inguça, não. Corre, meu, corre, meu, corre, corre. Quero nem saber, eu não quero graça, não. Tá cansada, filha? Vai ter que voltar a chegar ali, hein? Vai na placa, vai. É. Tá muito dozinho. Aí, pessoal, como é que é? Supermercado japonês. Hã? Da escada, sabe? Filma aqui, ó. Direção pra cá e direção de lá. É, a gente vai subir ali na escada ali, pessoal. Tem ali, ó, uma travessia, ó. Olha lá. E a gente vai usar ela pra... Pra subir pra mostrar por cima, que um pouquinho vai te dar pra ver melhor. Cuidado, né, mãe, ela na rua, hein? Ah, ali tem um santuário aqui, do lado esquerdo aqui, né? Aí, pessoal, no meio da cidade, ó. Aqui, ó. Uma água que passa aí, ó. A mãe que aguarda. É um santuário, pessoal. Essa casa aqui já é antiga, menina. Sobe, filha. Força. Força. Vai, menina. Sobe, filha. Sobe. Vai, filha. Queria andar? Agora tem que andar. Não tá gordinha? É, que ela tá baleia e uxa, ela. Cuidado, amor, o carro aí, hein? É um parque da escola, né? Cuidado, você quer ver a casa? Eu quero ver essa casa. Que a casa que a frente é bonita? Não é. Ali pode ser velha, mas é que a frente é bonita dessa casa. É a casa mesmo, ó. É que é antiga, né? Tá. Tá. Cadê? Tá. Eu nem limpa cá ainda. Tá pra cá se não andou, não? Eu também nunca andei, não. Então, ó, aqui é a escola. Ó a escola como é que é, pessoal. Só que curtiu, né? É. O ensino é fundamental. É. O dedo parece nada, quase e quase. Ai, que horroroso. Eita blagaceira. Que horroroso. Esses cachorros é bravo, hein? Eles mordem. Olha que bonito, é claro. Olha, diferente, hein? Olha, galera. Diferente. Vai querer ir lá na travessia? Acho que não, né? Não, né? Não. Não. Vamos conhecer esse lugar novo aqui, é mais interessante. Aí, galera, a escola aqui, ó. Olha, o pequenininho. Deve ser de primeira a quarta série. Aqui, né? Fundamental, né? E será que é uma casa, né? Não, né? Muito grande pra ser uma casa aí, ó. E aí, não dá para ser uma casa aí, ó. Não, não dá para ser uma casa aí, ó. Não, não dá para ser uma casa aí, ó. Ah, não, olha lá. Curabou. É um clube. Clube de gente, e pessoas idam lá, ó, ó. É. 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 A pessoa que é escritela. E não sei se vocês repararam Mas quando eu entrar nos bairros aqui, galera Não tem ninguém, viu? E ali agora só tem movimento Ali embaixo por causa do mercado É, movimento que é avenida, né? Tem o mercado, tem avenida Mas se nos bairros não tem não Tudo, você não vê nem os vizinhos Nem pro lado de fora Você olha dentro das casas assim, você não vê luz É um negócio, um clima meio Japonês mesmo, né? Os japonês aéreos são bem reservados A gente lá no Brasil Uma hora dessas já tava na rua Já tava na casa do tio Do irmão, do pai, da mãe Dos amigos Dependendo do domingão, ele tá fazendo até um churrasco Aqui, galera, casona A plantaçãozinha que eu acho que é de milho Estufa, a meracidade, galera A Fonesara gosta muito de cultivar Plantar também Olha, bonitinha as florzinhas Cuidado, meu filho Cuidado, meu filho Já dá melhor a bundinha dela, ó Bundinha Deixa eu pôr ele aqui na frente Pegar ela um pouquinho no colo, amor Pegou? Vai, vai, vai lá no colo E os novos pretos é bonito, né? E aí Tchau. Tchau. Tem muita plantação de arroz, galera. Tem muita plantação de arroz. E aí pessoal, tranquilo? Vamos filmar um pouquinho o pai aqui, né? Porque senão não aparece na gravação aí. Por isso que... A plantação de arroz. Olha lá. Olha aqui, o viraterreno é grandão. Tudo de arroz, ó. Depois eu vou editar, mano. Só não tem ninguém, né? Não tem ninguém, né amor? Tem sim, um monte de mosquitos. Tá, só os mosquitos, né? Não dá pra vocês verem, ó. Olha aí. Olha aí o tanto, tira da mel aí, amor. Tem nem chave de mosquitos. Ele já tá vindo um carro lá atrás, lá, ó. Olha mesmo, não. Igual a navinha desse outro lado aqui, amor, ó. Hum, hum. Hum, hum. Essa aqui, né? A mãe da casa Porque aqui é um terreno pequenininho É um absurdo, imagina esse terreno gigante É verdade, né? Quando é assim, a família já tinha um terreno Muitos anos atrás, só construiu, né? É, olha É o bairro mais classe média Assim, alta, né? É A casa ali nas casas da frente é bonitinha Agora vamos embora Porque, né, meu? Já riu, minha filha? Ai, meu filho Que menina Levando a minha gorduchinha pra passear As duas gorduchinhas As duas gorduchinhas Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vou comprar aquele negócio Vai sair da rua Você tem coragem, amor? Ai, coloca da velhinha na mel Aquela bolinha lá na mel Comprar mesmo Você deixou salvo? Deixei Deixa salvo lá Que o marido vai colocar pra você Ela pega domingão Nós estamos pra filmar no bairro aqui Os outros vão ficar tudo doido É o dia da melancia Tá levando uma aqui, a gordinha Né, gordinha? Nós somos os parentes da vida Ó, senhora Jéssica A Paula se fantasiou de você Vixe, ela fica brava, hein? Até hoje ela não esquece Essa cunhada não esquece Das suas famílias Vendendo lá na saída da ilha Foi uma pra você Ela foi uma vez com a gente lá pro teu irmão Não foi? Ou não? Não, acho que nós estávamos indo pra praia Ah, é que ela estava junto, né? Não, pra praia não A gente estava indo pra... Estava indo pra se ouvir Porque eu vi ali Porque tinha aquele pessoal vendendo Uma barraca vendendo na rodovia Logo na saída da ilha, né? A balança É Mas você viu o senhor pegando E falou que era uma reta As suas irmãs É, falou E a gente ficou brava Eu achei que ela estava indo pra praia Ela não é uma das linhas É, mas você ainda pode sair É A gente estava junto Fala se as suas irmãs sendo vendidas lá E vai deixar Ficou brava É, meu Deus É, meu Deus É, meu Deus São de arroz também, ó E já é a creche das criançadinhas Que é a que fica As criançadinhas Corre, gordinha Corre, gordinha Minha bichinha Eu gosto de filmar ela Fica na filmagem Fica bonitinha Vou colocar no YouTube Minha bichinha do pai, né, filha? Andando Sem vergonha Não foi cocô, não Cuidado com a rainha, amor Ó Uma estima Da Toyota Alphard V6 Nossa É V6 Deve beber mais Que a faminha inteira Junta É, meu Deus É, meu Deus Mel O que é aqui, amor? Ah, será que é 200 metros por frente Será que é aquele grandão, então, lá? Que nós viu lá, aquele prédio? Ah Mas é que não O que eles avisam O que foi na mercaderia Que é a pessoa A gente sobe lá em cima Ah Tá sonando alguma coisa, né? Não, mas é que ela é só de alarme Ela tá vendo que do lado tem Hum Hum A avenida que não está, pessoal Lá embaixo Lá embaixo já é o O supermercado Aqui já é o prézinho Tem bastante plantação, né, galera? Até na avenida, ó De arroz Aqui já é creche Essa criançadinha brincar Que o pai e a mãe deixam pra trabalhar As creches da de Pereira Não perde pra cá, não, filho Nossa creche de Pereira bonita É a nossa cidade lá no Brasil É mais forte É mais forte É mais forte Não sei se você é Porque eu não me engano E aí, galera Desapartamento Parou, filha? Cansou? Agora vou deixar você encarregar ela Vem, nega Vamos, filha Aí lá vai, amor Quando é assim, dá um tempo Para Né, filha? Tá aqui no ritmo dela Eu tô, filha Ela ficou até pôr parada ali embaixo Oi? Eu tava passando Ela sentou e ficou Você sabe o que é? Eu conheço a Mela Sem vergonha Ela sabe que tá voltando pra casa Aí ela começa Você acha que eu sou bobo, então É boba não Boba é a gente Que acha que ela é boba Hã? Cadê o Buda? Ali? Vamos entrar aqui? Tá bom, pessoal Até o Buda Não é que eu vou filmar o Buda O Buda é gigante Aqui é o lixo, pessoal Pessoal do bairro inteiro Tem que deixar o lixo aqui Tem uns dias Cada bairro tem o seu lixo Não é o bairro inteiro não Cada local do bairro, aliás Por exemplo Os três quarteirão aqui Tem que Cargar o lixo ali Cadê o Buda? Eita, tem um Buda mesmo Esses carros aqui, né? Esses carros aqui mesmo estão jogados Esses três primeiros aqui, tá? Parece que é um crawl Aqui, pessoal Aqui, pessoal, mais plantação Pessoal do bairro, ó Já vieram de aqui Tá com as flores na água Tá com a mão, ó As flores limpinhas Tem que respeitar, né? Tá com as flores, né? Tá com as flores Vamos, Fih Tá cheio de pneu, né? Parece que é um Silvio Esse que tá parado aí, ó Tem carro esportivo Vem, amor Vai ter pneu esportivo aí também Desenho esportivo Vem, né? Mas assim Largo de carro As vezes pneuzão largo Pra usar nas horas Claro, mais Mas ele é louco Passou voador Vem, Fih Mais plantação de arroz, galera Ela tá querendo parar Gostiga Pessoal, então é isso aí Vou finalizar o vídeo aqui Vou chegar em casa No meu apato Só pra vocês terem uma noção Mesmo como é que é aí Os bairros aqui no Japão Como é que é A rotina aqui de Dovijão Na sociedade brasileira Pra levar minha melzinha Mas a patroia Pra dar uma voltinha Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Se você não for inscrito No canal Se inscreve Deixa aquele like Maroto Se você ajuda o canal A crescer O incentivo A produzir mais conteúdo É isso aí Tamo junto, pessoal Forte abraço pra todos Fui Fiquem com Deus Tchau Fiquem com Deus Fiquem com Deus